Olá, amigos do Mundo Áfia. É um prazer estar com você para começar o Notícias Áfia 53, o nosso informativo semanal que conta tudo sobre o futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz as decisões e os gols dos regionais. No Paulista, Palmeiras vence e o Derbe está na final. No Rio, empate no primeiro Fla-Flu da decisão. Grêmio vira na primeira final do Galchão. E no Mineiro, Galo e Coelho empatam e levam a decisão para o próximo domingo. O craque Áfia da semana é o lateral direito Arce, revelado pelo Serro Portenho do Paraguai, fez história no Brasil, atuando por Grêmio e Palmeiras. Tique, como era chamado, venceu Gaúcho, Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa Mercosul. A Áfia, na Europa, conta que o Benfica carimbou a faixa do Sporting. Que a Juve carimbou também a faixa da Inter de Milão. No espanhol, a decisão ficou para a última rodada entre as equipes de Madrid. E no inglês, até que enfim, o City é campeão, de fato. Às cinco da bola, Benfica mira Diego Costa e Davi Luiz. Zidane deve estar dando adeus ao Real Madrid. Alisson faz gol histórico na virada do Liverpool na Premier League. Barcelona goleia Chelsea e vence a Champions League feminina. Porto terá final da Champions e centenário da Libertadores da América. E pra fechar o programa, a lindíssima praia de Tamandaré, em Pernambuco. E antes de começar o programa, quero fazer um convite especial nessa sexta-feira, quinto capítulo dos Ídolos do Mundo Áfia. Depois de Zico, Platini, Francesco e Liriquelme, é a vez de Romerito, craque paraguaio, considerado o maior jogador da história do país. Fez muito sucesso no Fluminense, no Cosmos com o Pelé, na seleção paraguaia e no Barcelona. Vamos ao aperitivo! Mundo Áfia O Brasil brasileiro conta tudo sobre as decisões nos regionais. Vamos começar pelo Paulista. O Palmeiras foi a Arena do Corinthians e venceu por 2x0 depois de ter recebido aquele presente. Foi a vitória do Corinthians contra o Novo Horizonte, que pôs o Palmeiras entre os quatro. Palmeiras é um dos finalistas. Na outra semifinal, São Paulo atropelou o Mirassol, não deu chance, 4x0. Teremos São Paulo e Palmeiras. Decisão em dois jogos, 19 e 23. Quarta e domingo. Falar de Cariocão, jogo super polêmico no Maracanã, na primeira decisão. Briga entre Fred e os dirigentes no túnel, na saída do jogo. Tá dando o que falar. Dentro do campo, Gabigol fez 1x0. O Flamengo poderia ter feito 2x3 ou até 4 no primeiro tempo. Vacilou, o Fluminense empatou e levou o jogo pra sábado que vem. Teremos a decisão do Cariocão. No Mineiro, nós tivemos empate. 0x0 entre Coelho e Galo. O Galo teve um jogador expulso no segundo tempo, o Alain. Mesmo assim, segurou as pontas e levou o jogo pra domingo que vem, aonde tem vantagem do empate, porque fez melhor campanha. Gauchão e virada gremista dentro do Beira Rio. O Inter fez 1x0 com o Galhardo, mas o Grêmio virou no segundo tempo. Diego Souza e Ricardinho deram números finais e colocaram o time de Thiago Nunes muito bem na fita pra final no Olímpico na próxima semana. Agora vamos falar sobre o Pernambucano. Tivemos empate entre esporte náutico 1x1. E chegou aquela hora que você espera ansiosamente. É a hora dos gols! Tivemos empate entre esporte náutico 1x1. O craque áfia da semana é o paraguaio Arce, que fez muito sucesso no Brasil. O Arce começou no Serro Portenho. Chegou em 89 e saiu em 94 pro Grêmio pra participar daquele timaço do Luiz Felipe Scolari, com Jardel, Paulo Nunes, Dinho, super campeão. Ganhou com o time gremista o bicampeonato gaúcho, a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Depois o Arce foi junto com o Filipão, levado por Filipão para o Palmeiras, aonde também fez história. Foi muito querido pela torcida, batia falta, cruzava, grande jogador. E ele ganhou no Palmeiras o Rio-São Paulo, a Copa do Brasil com gol na decisão, a Mercosul e a Libertadores de 99. Depois o Arce foi pro Japão, jogar no Gambozaca, jogou pouco tempo, e voltou pro Paraguai, onde terminou a carreira. Jogou pela seleção paraguaia duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e também três Copas Américas. E foi um jogador que deixou muita saudade na torcida tricolor gaúcha e palmeirense. Vamos aos gols do Arce! Acompanhar a cobrança do Arce é bom! Gol é gol! Gol do Grêmio! Arce na cobrança de falta! Apreensão lá em Belo Horizonte, também na Avenida Paulista, bateu o Júnior, pegou o Diga, olha a sopa! Gol! Vai arce! Áfia na Europa, vou contar pra você tudo o que aconteceu no velho continente. Campeonato português. E o time do JJ pregou uma peça no campeão Sporting. Venceu por 4x3, carimbou a faixa do campeão com gol do Lucas Veríssimo. O Porto venceu e desta forma o Sporting e o Porto vão direto pra Champions League e o time do JJ vai ter que jogar pré-Champions com saudade ou com pesadelo do Paok. Vamos à classificação do português. O Leão tem 82, os Dragões do Porto 77, as Águias do Benfica 73 e o Braga com 63. Vamos de Espanhol, porque a chapa esquentou no campeonato de La Liga. O Barcelona tropeçou com o Celta de Vigo, perdeu em casa de virada por 2x1, ficou fora da disputa do título. Sobraram os dois times de Madrid. O El Madrid venceu fora de casa a vitória magra por 1x0 o gol do Nátio e tem todas as chances de vencer o campeonato. Mas quem tem chance mesmo é o Atlético de Madrid, o Simeone, que virou no Sassunha por 2x1 e teve como herói o Soares, que fez o segundo gol da vitória. Na semana que vem teremos a decisão do Espanhol e eu vou contar pra vocês a pontuação. O Atlético tem 83, o Real 81, o Barça sem chance 76 e o Sevilla 74. Dois pontos separam o líder do vice-líder. Vai ser muito emocionante. E agora falar de italiano, que também teve o campeão, a Inter de Milão, com a sua faixa carimbada pela Juve de Cristiano Ronaldo. Em noite de quadrado. É isso aí, o quadrado acabou com o jogo e a Juve venceu por 3x2 a Inter. Tivemos também a vitória de Napoli e Atalanta fora de casa e o empate do Milan. Com isso, a Juve tem chance de voltar pro G4 na última rodada. Vamos aos números do italiano. Inter de Milão, 88, o Atalanta, que está consolidado na segunda posição, 78, Napoli, 76, Milan, 76, e Juve aparecem na quinta posição, com 75. No inglês, até que enfim, o City é campeão de fato. Venceu o Newcastle por 4x3 fora de casa na sexta-feira e é o campeão, parabéns ao Guardiola, que liderou praticamente todo o campeonato inglês. Porém, o grande destaque da rodada foi o brasileiro goleiro Alisson, que fez o gol da vitória no último minuto de cabeça contra o Westbrook. E essa foi a grande cartada da semana. Fantástico goleiro brasileiro. O United não jogou e o Tottenham venceu. Vamos falar sobre o inglês? O City tem 83, o United tem 70, O Leicester, 66, abocanhou a Copa da Inglaterra vencendo o Chelsea, que é o quarto colocado do campeonato inglês, com 64 pontos. Às cinco da bola, vou contar pra você as quentinhas do futebol. Primeira delas, o Benfica quer reforçar o seu elenco pra próxima temporada com dois brasileiros, Diego Costa e Davi Luiz. Davi Luiz já é um conhecido da torcida benfiquista, mas o Diego Costa, que estava tentando se acertar no futebol brasileiro, parece que vai acabar na terrinha. Boas contratações, dois jogadores rodados, experientes e com títulos. Acho que o Benfica do JJ vai sair ganhando se vier esse pacotinho brazuca. vamos à segunda e o Zinedine Zidane já confidenciou que não vai ficar mais no Real Madrid após a temporada. Chegou o final do ciclo do Zidane, um ciclo vitorioso. Eu acredito que ele vai acertar com a seleção francesa. A terceira é o histórico gol do Alisson, goleiro brasileiro, que foi pra área no último lance, estava empatado o Liverpool e o Westbrook e fez o gol de cabeça dando a vitória histórica aos Reds do Liverpool. Em quarto, eu vou falar sobre o Barcelona, que venceu o Chelsea na final feminina da Champions League na Suécia. Goleada 4x0, os espanhóis venceram a Champions feminina. E a quinta quentinha é sobre as finais da Champions League, que serão no Porto, cidade em que a Áfria vai fazer o seu evento no ano que vem, no verão europeu. E no centenário nós teremos finais da Libertadores da América, também outro destino que a Áfria está namorando para 2022. E antes de mostrar a lindíssima praia de Tamandaré, em Pernambuco, quero agradecer aos nossos parceiros que retransmitem o programa e fazer um convite mega especial pra você. Sexta-feira tem Ídolos do Mundo Áfria com o Romerito. Alô, torcida do Fluminense, alô, torcida do Barcelona, alô, torcida do Paraguai. Teremos Romerito na sexta-feira. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus! Música Música Legenda Adriana Zanotto Curta o seu sonho, viva a sua paixão!